No vídeo de hoje a gente vai aprender a proteger o PDF contra cópia, edição, impressão, tudo isso muito fácil, utilizando um serviço muito simples. E pra isso eu quero pedir pra você dar o seu like aí no canal, se inscrever. O serviço que eu tô utilizando é esse daqui, PDF2Go, e o link tá na descrição do vídeo. Clica aí pra gente poder fazer a proteção do PDF, é muito simples. Você vai clicar e arrastar, ou clicar aqui pra escolher o arquivo PDF que você quer proteger. Pronto, adicionei o meu arquivo, e aqui embaixo eu vou selecionar se eu quero bloquear esse arquivo com senha ou não, na hora da abertura dele, ou se eu apenas quero impedir que as pessoas imprimam, copiem e editem esse arquivo. E eu venho aqui e defino uma senha pra isso. As pessoas só vão conseguir editar, imprimir ou copiar se eles souberem a minha senha, é claro, então eu vou clicar aqui em iniciar. Pronto, meu arquivo tá pronto pra baixar pro computador, vou clicar aqui agora. Pronto, repare que o meu arquivo tá protegido, como aparece aqui em cima, e ele tá aqui, ó, protegido. Contra impressão, contra modificação, você não consegue copiar, dar Ctrl-C, nada. Totalmente protegido. Esse aqui é o e-book teste que eu peguei do professor Alex Vargas pra fazer esse vídeo. Espero que tenha gostado, um grande abraço, dá o seu like e se inscreva no canal. E se inscrever no canal. E se inscrever no canal.